Opovinho, sapatinho, pode vingançar daqui que eu fiz pra tu Tu quer ver, tu quer ver, eu escorregar no seu peru Vem novinha, vem novinha, que o bonde tá tarado, quer comer tua bucetinha Vem novinha, vem novinha, que o bonde tá tarado, quer comer tua bucetinha Faça, 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 faça o pau na minha jota, faça o pau na minha jota Eu acho, eu me arru, eu acho, eu me arru Dona Choa, Dona Choa, Dona Choa, Dona Choa, Dona Choa, Dona Choa Vai na rola, senta a rola 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 Ô, bovinho, sapatinho Pode vingança daqui, que eu fiz pra tua Tu quer ver, tu quer ver, eu escorregar no seu peru Tu quer ver, tu quer ver, eu escorregar no seu peru Vem novinha, vem novinha O bonde tá tarado, quer comer tua bucetinha Vem novinha, vem novinha O bonde tá tarado, quer comer tua bucetinha Faça, 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 faça o pau na minha xota 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 Eu acho, eu acho, eu me amo Eu acho, eu me amo Tô na joa, tô na joa Vai na rola, senta a rola